A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que viver com a vontade, com a vontade e com a plana. A gente tem que viver com o objetivo de todo mundo. A gente tem que manipular a lei para morrer. A gente tem que viver com a lei para morrer. A gente tem que simplesmente proteger a lei. A gente usa a lei para morrer. A gente tem que deveria oente quando a gente lenta em que faz as pessoas esperam. A gente toma imagila. A gente toma imagila pois, nos Sarah encopla a jours de Instagram. Para conocer a gente a gente." A gente lenta a "... naroma." A gente tem que ser casuales a gente. A gente tem que ser rápida. A gente tem que serämän. Ele diz a uns a mais de nós que nós é a bênção. Nós dizemos que é isso que Jesus Cristo nos envolve. Nós dizemos que Jesus nos envolve. Nós dizemos que Jesus nos envolve. Nós dizemos que Jesus nos envolve. Eles eles dizem assim. Eles dizem assim. Eles dizem assim. Eles estão falando. Eles estão falando. o mundo nem se acorde na sua parte de cima. A briga-se para trás a sua parte. A briga-se para a sua pessoa. A briga-se de dizer! A briga-se do motor. A briga-se do carro. A briga-se do motor. A briga-se do motor não é uma maneira. Olha a briga! Se não há trânsito, E a primeira vez que eleva ser o motorista, você pode me dar as coisas de um jeito sempre. Então, todo mundo tem a atenção para atender as coisas. Então, eu tenho que ter um via de livre. Se eu tocando as coisas do motor, eu preciso ir para o estiver peelado. A gente não tem a entrar no trabalho. O resto da uma ajuda. Não tem as oportunidades, mas não tem as oportunidades. O quê? Porque não tem a estar indo. Eles não estão indo para a estrada. Eles não estão indo para sempre. Eles não estão indo para a estrada. Então, pelos quais eles estão indo para a estrada? É uma vida, uma desastre. Não se enganca. o que estamos falando, estamos usando a vida espiritual. É o que estamos fazendo. Agora vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer a imagem, vamos fazer o sentido. Como nós vamos fazer. Quando nós vamos fazer a malhação, quando nós vamos fazer outro plano, Não, 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 não. isto é aquilo que我們 nos envolve e aquilo que nos envolve, que os seus sonhos напosent de a música desses seres. Desde que uma semana a gente nunca morro e se estivesse rico a todo mundo. E o mundo, diz quem, seRI, ou morAR, se a gente ainda não querミ de mim. Quando eles vivam para o Me possessed, o amor, é bar e sempre aertos. e não se interessam no mundo. Ele está preocupando com que o Maramac nos dão. Ele está me preocupando, porque não é bem. Ele está aprendendo com que a Maramac... Ele está me preocupando, e ele está me preocupando com que o Maramac nos dão. No Antigo Testamento, que ele leu o livro do profeta Isaías de Ancatac... o que se pode ser daquelação. Nós nos preparamos para nós. Nós nos preparamos para nós. Vamos lá para nós. Nós temos uma vida. Nós temos uma vida. Nós temos uma vida. Qu rép é que Jesus se informa. però com internet, mudanças de augmentação, e não pode ser legítimente. O resto do mundo, o trabalho, e o se estуля. Bom dia, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Quando eu? Quando eu? 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 Porque eu? Eu? Porque eu? Porque eu já ouviu muito. Porque o mundo, eu? você não tem nada. Mas ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela começa a tratar, ela começa a contar, ela começa a contar, ela começa a estar em Facebook, ela começa a se tratar em Facebook. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Jesus morreu no mundo, ele não tem nada. A palavra de Deus é a palavra de Deus que nos liga o profeta será, e a palavra completa. Nós liga a palavra de Deus.